Música Abençoai Santa Clara Os olhos de que repara Nos tantos sóis que carregas No prisma das gotas d'água Quando repousam nos seixos Quas ar de rara escala Um mantra de percussão Ametista e diamante Por cada ponta do terço A luz resplandece na aura No gelo da puxa vertente Mergulho meu sétimo chaca No compasso desse encontro Corredeira inusitada Deposita sedimentos Na trilha da pedra selada Por isso sou teu devoto E deixo promessa paga Um poema verdadeiro Pelo caminho das águas A luz resplandece na aura A luz resplandece na aura Pelo caminho das águas A luz resplandece na aura Amém. Amém. Amém.